Outro grande parceiro, grande Vanidade Temos vários, vários CDs já em parceria também Ele fez essa canção, essa letra e a gente se transformou em canção Mundo Louco O apartamento, bem no centro da cidade Tem telefone, interfone, tem TV Porém não tem aquela felicidade Da vidinha lá no campo, na casinha de saber Lá na vilinha, sem antena de TV A janela era uma tela para ver o sol nascer E a voz do vento cantava no catavento Uma cantiga rural para a gente adormecer Car na cidade a gente tem de tudo um pouco Mas falta a felicidade desse mundo meio louco Bate a saudade e a vontade de ir embora Para ser feliz lá fora, na casinha de saber Car na cidade a gente tem de tudo um pouco Mas falta a felicidade desse mundo meio louco Bate a saudade e a vontade de ir embora Para ser feliz lá fora, na casinha de saber Nesse edifício onde a gente sobe e desce Todo mundo é vizinho Todo mundo é vizinho, mas ninguém se reconhece E nessas ruas onde encontro a multidão Eu me perco todo dia de tristeza e solidão Car na cidade a gente tem de tudo um pouco Mas falta a felicidade desse mundo meio louco 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 E irei embora para ser feliz lá fora Na casinha de sapi